São Paulo registra maior público em oito anos e renda recorde em 2023 contra o Corinthians. Dricolor teve o apoio de 62.093 torcedores e uma renda bruta de R$ 8.500.325. Desde 2015, o clube não colocava mais de 62.000 torcedores no estádio. Contra o Cruzeiro, na Libertadores daquele ano, foram 66.396 torcedores. A renda bruta foi de R$ 8.500.325, ultrapassando os R$ 4.169.660 do jogo diante do Palmeiras, nas quartas de final da Copa do Brasil. O maior público de 2023 até então era o da goleada sobre o Santos, quando 58.127 torcedores foram ao Morumbi. Legenda Adriana Zanotto